Olá alunos, imagina aí que eu tenho um conjunto de resistores e um determinado fabricante disse que o valor médio deles é de 60 ohms, conduziu o padrão de 10 ohms. Nesse caso, se eu selecionar um resistor qualquer nessa população de resistores, a pergunta é qual a probabilidade de encontrar um resistores com mais 50 ohms? Inicialmente eu faço esse gráfico aqui, representando aqui os 60 ohms aqui no meio, que é a média, e coloco aqui um giro padrão para frente, 60 mais 10 dá 70, mais outro giro padrão para frente, que dá 80, e coloco para trás também, menos 10 para cá e menos 10 para cá. O que eu quero é saber essa área aqui. Nessa curva normal, eu quero saber qual é a área acima de 50. Calcula o z primeiro, o z foi calculado então em menos 1, se a gente for na tabela, a gente vai encontrar que essa área vale 0,1587, essa área pequenininha aqui. Então, toda vez que a tabela normal dá a área acumulada de menos infinito até 50. Mas como eu quero essa área da direita aqui, e eu sei que a área total é 1, então eu pego 1 menos essa areazinha pequenininha ali, vai dar 0,8, vai 0,84. Então, essa é a probabilidade de encontrar resistores, um determinado resistor com mais de 50 ohms na população de resistores. Outro exercício é lâmpada. Um fabricante de lâmpadas, ele diz que a média de vida da lâmpada, ela queima em média com 2.000 horas, de um padrão que ele mediu, estatisticamente, é de 200 horas. Ele pergunta, qual a probabilidade de uma lâmpada queimar com menos de 1.800 horas? Considerando que a vida útil de lâmpada pode ser representada pela curva normal, então tem uma distribuição normal. Essa é uma hipótese que nós estamos adotando. Nós desenhamos o gráfico aqui, a gente coloca sempre aqui no meio o mi, que é a média, e coloca o giro padrão, tanto para a direita quanto para a esquerda. Nesse caso, de novo, nós vamos encontrar aqui o z para 1.800, a gente quer vida útil agora menor que 1.800. Eu quero essa área aqui. Vai ser igual a menos 1. E nesse caso, na tabela, a gente já visto que para menos 1, a área é de 0,158 ou 15,8%. Então, a probabilidade da lâmpada de x ser menor que 1.800 horas vai ser igual a 15,8%. A última questão aqui. Imagina que eu tenha um disco, e esses discos, ele tem um diâmetro determinado, em média 20 centímetros, mas ele pode ser de 19 até 21. Então, ele tem uma tolerância, 19 a 21, eu aceito. Acima de 21, eu rejeito, e abaixo de 19, eu rejeito. Então, eu quero a área que fica aqui. Quero essa área aqui, e quero essa área aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu calculo o z para 19 ali. Fica z igual a 19 menos 20, dividido por 1, dá menos 1. A gente sabe que aqui, então, é 15,8%. Por simetria, aqui também é 15,8%. Então, a probabilidade de rejeição é de somar os dois, dá 31,6%. Finalmente, só para lembrar, que esse gráfico aqui é muito importante, ó. Entre 1, se o padrão, e menos 1, se o padrão, nós temos 68% dos resultados possíveis. Entre menos 2, se o padrão, e mais 2, se o padrão, nós temos 95% dos resultados possíveis. E, finalmente, só, a gente chama de 6 sigma, né? Nós temos aí 99,7% dos resultados possíveis. É isso. Espero ter entendido, e até a próxima aula.